Nós estamos de volta aqui na nossa sala de visitas, recebendo um advogado jovem, competente, que sem dúvida alguma já o conheço há um tempo e tenho uma certeza absoluta que vai ser um quadro semelhante ao do doutor Elton Rezende, né, que é um homem experiente da Receita Federal, né, ligado aos órgãos federais e sempre discute conosco aqui assuntos que são do seu interesse. E você pode participar. E desde que o doutor Elton está aqui, quase um ano, tem sido convidado para palestras, para curtir uma série de oferendas aí, entendeu? Então eu acho muito legal isso daí. E é por isso que eu convidei o doutor Marcos Henrique, que está aqui, pode dar um close, doutor Marcos. Quanto de mais nada, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Zé, tudo certinho? Tudo certinho. O doutor Marcos esteve aqui dias atrás, não foi? Onde, quando nós tratávamos de... Que assunto, querido, qual foi o... Da realização da festa da Barão, dos 20 anos. Ah, da Barão, da Barão Crédito, que foi realizado dias atrás, né? Já, já. Um grande abraço ao papai, né, o papai Barão, né? Isso. Que está na Bahia, né, que está com a vida também na Bahia. Ao Jonathan, dona Lissa, sua mamãe linda, né? Com certeza. Ligadinha com essa família linda aí, baiana, que mora muitos anos no Maranhão. E que a Barão Crédito vai crescendo aí, por esse país afora. Mas o tema que o doutor Marcos vai trazer para nós hoje, é porque quando ele esteve aqui da última vez, eu tratei de um assunto que foi da aposentadoria de um promotor chamado Gautama. E ele estava aqui sentado, quando ele, de repente, respondeu para mim, o que eu nem perguntei para ele. Não, mas como é que o cara comete isso, isso e aquilo, e ele é aposentado e o contribuinte ainda vai pagar. Aí isso me... a antena ligou aqui, eu disse, esse é o cara. Mas deixando isso para lá, doutor Marcos, qual o primeiro tema do primeiro programa, do primeiro protótipo aqui? Qual o tema de hoje? Zé, o que está em voga agora, que está em evidência, é essa problemática envolvendo a obrigatoriedade de vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Está tendo uma discussão muito grande, o Ministério da Saúde agora já soltou uma nota dizendo que não vai ser obrigatório, né? Antes, eles falavam que era necessário primeiro uma... Por mais que os pais quisessem vacinar os seus filhos, era necessário uma prescrição médica. Hoje, eles já retiraram isso e disseram que, olha, não vai ser obrigatório, mas caso vocês queiram, vocês podem ir vacinar os filhos de vocês. E o que você acha disso aí, Ivan? É, antes de mais nada, Zé, é interessante a gente esmiuçar um pouquinho esse termo obrigatoriedade, porque as pessoas ainda têm muita dúvida com relação a isso, né? E, porque o que o STF decidiu, Zé? A obrigatoriedade, ela não pressupõe a utilização de força, né? Sim. E, portanto, uma condução coercitiva por parte do Estado. O que eu quero dizer com isso? Tu tem que agarrar o cara, mas te vacinar. Isso, justamente. Não existe. O que eu quero dizer é que o Estado, ele não vai pegar e já fica aqui para o papai, para a mamãe, para você mesmo, né? Para os seus familiares. O Estado não vai entrar dentro da sua casa ou vai te pegar no meio da rua e te levar à força, te conduzir à força para um posto de vacinação, para que você seja vacinado. Isso é sonho, né? Não é assim que funciona. Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ele possibilitou aos municípios, aos estados e à União, a aplicação de sanções indiretas, digamos assim. Por exemplo, uma proibição de entrar no cinema se você não tiver com sua vacinação em dia. O passaporte, digamos assim. Justamente. Agora, o Estado de São Paulo, que está causando uma polêmica muito grande, né? Simplesmente começou a aplicar sanções aos funcionários públicos do Estado de São Paulo. E olha que a gente está falando de mais de 500 mil funcionários públicos, né? São Paulo é isso aí, né? São Paulo são mais de meio milhão de funcionários públicos. Meio milhão de funcionários. Muita gente, né, Zé? Meu amigo, está doido. Aqui no Maranhão, se não me engano, são 120 mil. 120. É, mas o inverso de São Paulo é uma... Proporcionalmente. Proporcionalmente é completamente discrepante. Sim, mas continuemos, sim. E o Estado de São Paulo, simplesmente, aqueles funcionários públicos que não se vacinarem, podem sofrer sanções administrativas, inclusive até com a exoneração do cargo. E mexer no bolso também, primeiro mexer no bolso, né? Cancelar o contra-cheque. Dessa forma, o funcionário, ele vai, né, automaticamente? Ele vai, né? Ele não vai querer... Perqueu no bolso, né, meu amigo? Ele não vai querer perder o emprego. Mas a gente já está em São Paulo, isso aí? No Estado de São Paulo, sim, já está sendo aplicado. Mas é importante a gente salientar, Zé, porque as pessoas falam muito, principalmente nos grupos de WhatsApp, que, ah, minha liberdade e a inviolabilidade do meu corpo e meu direito de não querer tomar vacina. Veja, é importante as pessoas terem em mente que nenhum direito, ele é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Ele pode ser mitigado. Nenhum direito é absoluto por ser só. Ele pode ser mitigado, ele pode ser relativizado. Porque assim, Zé, veja bem, o cidadão, ele tem o direito individual de ter o seu corpo inviolável, tem a liberdade de não querer tomar vacina, mas do outro lado nós temos a sociedade, certo? Certo. Então, o STF, isso já acontece há muito tempo. E a sociedade cobra, né? Certo. Então, a sociedade tem um direito também à saúde. Então, nós temos de dois lados o direito individual e do outro lado nós temos o direito da sociedade de vacinação. A saúde pública é um direito social, certo? Então, em contrapartida, no embate, no conflito entre esses dois direitos, o STF, ele decidiu que o direito à saúde da coletividade é mais importante do que o seu direito individual. Mas, ainda assim, não é, repito, não vai ser puxado pelo braço e arrancado e mandado para o posto de vacinação. Sim. A gente pode discutir agora fora da seara do direito, Zé, por que as pessoas não querem, algumas pessoas ainda não querem se vacinar, não acreditam na vacina, na ciência. Porque é uma dúvida sobre esse vírus, né, doutor? Ninguém sabe se vem de um animal, de um macaco, de uma ave, de um lagarto, de uma vaca, se foi criado em laboratório. Aí as pessoas botam assim, odeio não sei quem, aquele povo lá do Oriente, para não falar. O que você acha dessa história toda? O que tem no seu ponto de vista de verdade nisso daí? Ou estão escondendo a verdade para a humanidade? Olha, é uma pergunta complicada. É complicada, eu sei que é. É uma pergunta difícil. A gente ainda não teve tempo suficiente para estudar devidamente o que de fato aconteceu, a origem, né, a gênese do vírus da Covid-19. É a gênese. E também a gente não sabe. Porque as pessoas também têm muito medo dos efeitos da vacina a longo prazo. Sim. É um medo legítimo, né, muito embora eu ainda seja pró-vacina e peço, né, que todos se vacinem. Aproveito, Zé, né, se você me permite, obviamente, para desejar um feliz ano novo a todos, um feliz 2022, sobretudo aos profissionais da saúde, né, que estamos assistindo. É, justamente. Esses são os heróis, né, cara? É, justamente, ao longo desses dois anos, 2020, final de 19, 20, 21, e agora, 22, a gente está tendo aí um surto muito grande da gripe, né, juntamente com essa variante, a Omicron, né, Zé? Então, há muito tempo que esses profissionais da saúde já vêm nessa batalha, nessa labuta, né, nessa dificuldade de... A gente sabe da dificuldade que o poder público também não oferece tantas ferramentas para esses profissionais. É, e fica aqui, meu, feliz ano novo. Que esse ano, com fé em Deus, seja um ano diferente. Que nós possamos aí passar um ano mais tranquilo, sem tanta dor de cabeça referente principalmente a essas questões de saúde. Sim. Né, mas é uma pergunta bem complicada, Zé, é bem difícil a gente falar. A gente tem essas pessoas que têm medo, né, porque não foi... a vacina, ela foi muito bem testada, foi muito... A gente, nunca antes na história, a gente teve uma pesquisa tão larga escala, tantas pessoas envolvidas, tanto dinheiro envolvido nesse... E tanto prova que o número de morte caiu, né, estupidamente, desabou. Justamente. Isso já prova, por si só, a eficácia da vacina. A eficácia, é. A gente não sabe ainda, e essa dúvida é uma dúvida até legítima de algumas pessoas, né, quais são os efeitos dessa vacina a longo prazo. Mas, a curto prazo, eu posso garantir, os números já provam por si só, né, que o melhor caminho que a gente tem é a vacinação. Então, por mais que você tenha essas dúvidas, que algumas pessoas acabam, através das fake news, através das redes sociais, falando algumas coisas, algumas besteiras, Mas a gente sabe que ainda, né, a vacina é o melhor caminho, além, obviamente, da proteção, né. Olha, Marco, tem um amigo nosso, o Vidal, que está nos assistindo pelo Portal Guará, que ele instalou na TV, no Play Store dele, o Portal Guará. Ele está vendo sua entrevista, diz, é, parabéns aí pelo quadro, um advogado das suas ordens. Ele está perguntando aqui o seguinte, que não é ele, é a esposa dele que está perguntando, a Cecília. Está perguntando se a pessoa que tomou uma vacina, se quer, vai lá, tiver alguma reação, algum problema, pode entrar com uma ação contra o Estado? O Estado brasileiro? Como é que você acha disso? É uma pergunta interessante a dele aqui. É, uma pergunta interessante. Vem dar um abraço. Vai se sentir mal, não sei o quê, esse... Mas tem que provar primeiro, sim, a vacina, né, ó. Olha, Zé, é... A vacina, né, a gente, a vacina já está, se eu não me engano, se não me falha a memória, aí se iniciou através da vacina da varíola, F1796. Várias vacinas nós tomamos, sarampo, varíola. Isso, isso, toda vacina, ela causa, pode, né, Assim como todo e qualquer remédio... Pronto. É só você pegar uma frente... Efeitos colaterais. Podem causar efeitos colaterais. Mas está dito lá que causa. Está dito, né, a gente tem um percentual muito baixo. Está vendo aí, meu amigo Vidal, um grande abraço aí, viu. A gente tem um percentual muito baixo, né, de pessoas que podem sofrer com os efeitos colaterais, não só da vacina. Até uma subjeção pode causar isso, né. Justamente, justamente. Então, não há o que se falar em... Porque as pessoas têm medo, elas têm aquele termo de responsabilidade. É, de assinar. Ah, eu vou assinar o termo... Ah, e por que eu vou assinar esse termo de responsabilidade? Eles não confiam na vacina? Não. Ou então vai submeter uma cirurgia para tirar uma unha. O cara não tem que assinar, porque pode ser que tu morra, o cara tem... Porque, mas tem que assinar, né. Tem que assinar. Quando você vai no hospital, você assina um termo de responsabilidade. Lógico. É basicamente isso. A gente... Ainda assim, Vidal, viu, meu amigo? Olha aí. A vacinação... Tem. É o melhor caminho. Olha, mas tem... Aqui tem o Rodrigo, que mora aqui na ponta da areia, está ali assistindo aqui, o Rodrigo. Ele está perguntando aqui. Zé, gostei desse quarto. Estava faltando no teu programa uma pessoa dessa estipa. Pergunta para ele se o décimo quarto salário é piada ou vai sair mesmo? O que você sabe desse décimo quarto salário? Eu falo aqui, ele está perguntando. Eu falo, é hoje, é amanhã. Você não tem ideia desse décimo quarto salário? Está sendo discutido na Câmara, que ele está falando. Vai sair ou não vai isso daí? O que você tem informação? O décimo quarto aqui do... É, do país todo, para os aposentados. Para os aposentados, do INSS. Olha, eu... Sincera, Rodrigo, né? É, Rodrigo. Rodrigo, eu não sei te responder ainda essa pergunta, tá? Mas na próxima quinta-feira eu prometo te trazer a resposta. Vai depender do orçamento. Obviamente que tudo depende do orçamento. Do orçamento, é. Eu acho que estão discutindo muito isso, mas não tem nada de verdade, né, Marcos? Eu acredito que não. Depende muito do orçamento. A gente está passando por um período de recessão. A gente está passando por um período complicado. Sim. Inclusive, tivemos recentemente uma decisão de que não poderia sequer aumentar o salário dos funcionários públicos. Justamente. Justamente por esse período de recessão econômica que não só o país, mas que o mundo vem atravessando. Então, acho que um décimo quarto salário, de repente, analisando o orçamento, seja inviável, né? Mas eu prometo que na próxima quinta-feira eu trago uma resposta mais assertiva para o meu amigo Rodrigo, que mora na Ponta da Alia. Mas eu não vou perder a presença do doutor Marcos, porque eu não sei, Rafinha, se subir um vídeo. Eu tenho falado aqui, doutor Marcos. Eu gosto muito de conversar com entrevistado, porque as pessoas vão aumentando esse leque de conhecimento. Marcos. Volto a dizer, o prefeito lá de São Pedro dos Crentes está pagando o décimo sétimo salário do Fundef. O Fundef é o dinheiro da educação que quando sobra dá para os professores. E tem um doutor Hérton disse aqui que em Mato Grosso já paga o décimo sexto há muito tempo. Na Raposa tem um problema que estão cobrando. E veio um vídeo hoje da cidade de Pedreiras, inclusive a minha terra, que os professores estão cobrando abono. Esse vídeo está aí, Rafinha? Hein? Subiu esse vídeo? Não subiu ainda, né? Ah, é porque chegou ainda há pouco. Mas amanhã a gente volta, viu, doutor Marcos? Estão cobrando abono, abono, abono. Porque está provado que o Fundef, você sabe muito bem que o Fundef é o dinheiro que é de Estado para a educação para pagar os professores, há uma sobra desse dinheiro. Uns cobram porque está em moda no Maranhão de que os pagam o décimo quarto, o décimo quinto e outros não pagam. O que que na verdade acontece do seu ponto de vista com esse dinheiro do Fundef? Se o prefeito lá está pagando o décimo sétimo, outro paga o décimo quarto, o décimo quinto, eu não estou entendendo. No seu ponto de vista, está acontecendo alguma coisa errada nisso aí, doutor Marcos? É bem simples, é. Gestão. A palavra mágica. A palavra mágica é gestão. Gestão. Por que que uns, como você bem disse, por que que uns conseguem pagar e outros não? Porque uns conseguem gerir os recursos públicos de forma adequada e outros não conseguem fazer a gestão. É simples. É simples. Tudo é gestão. Porque, como eu disse para o amigo anteriormente, tudo depende do orçamento. Não é proibido a gente pagar o décimo quarto salário. A depender do orçamento, a gente não pode fugir do orçamento. Se estiver dentro do orçamento, se foi feita a gestão de forma adequada, a gente consegue sim pagar o décimo quarto, décimo quinto. Infelizmente, alguns gestores, e fica a dica agora para 2022, não conseguem sequer pagar o décimo terceiro em dia. Imagine o décimo quarto, imagine o décimo quarto, o décimo quinto, o décimo sexto e assim sucessivamente. Então, fica agora a dica para a população para que agora, nesse período eleitoral, analise direitinho quem vai votar e, quem sabe, através da gestão desse novo político, desse novo gestor da sua cidade, você consiga receber décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto. Que é isso que eu desejo para todos vocês. E avante, né? É. E avante. Olha, bacana, eu tenho certeza que vocês gostaram da estreia do doutor Marcos Henrique, que você vê o conhecimento, a larga experiência que ele tem, né? E vai ser sucesso, porque durante a semana você pode mandar aqui para o nosso zap, mostra o zap aí, ó, 99971 1249. Depois eu vou conversar com ele, se ele pode colocar o zap dele, mas por enquanto mande para a nossa produção, 99971 1249, que a gente vai acumulando essas perguntas e na próxima quinta-feira o doutor Marcos Henrique estará de volta aqui na nossa sala de visita. Muito obrigado pela sua presença, viu? A estreia parece que foi nota 10, né? O povo está gostando aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Podemos até do Ceará. Obrigado.